O agro evoluiu e com diversas estações de primeira em várias regiões do Brasil, atuando nas áreas de produtores de soja como você. O conhecimento também. Olá pessoal do Projeto Primeira Sem Dúvida, meu nome é João Maurício Uruá, sou pesquisador aqui do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol e estou fazendo esse vídeo aqui para fazer o encerramento do projeto aqui na região oeste do Paraná, no município de Cafelândia, onde o projeto foi desenvolvido. Então a safra de soja de 2018-2019 foi caracterizada por um início, por um clima favorável para o desenvolvimento da cultura da soja, porém a partir do mês de dezembro e janeiro a gente teve um período de aproximadamente 45 dias, onde os volumes de chuva foram muito baixos. Consequentemente, essa soja semeada no mês de setembro, ela já se encontrava na fase do enchimento de grãos no momento que a chuva diminuiu e consequentemente o impacto na produtividade foi acentuado. Então a média observada aqui na região foi de 50 sacos por hectare e a média nos últimos anos aqui sempre teve acima de 65 sacos por hectare. Então a gente viu que a estiagem impactou bastante na produtividade. Olhando para os resultados do projeto primeiro sem dúvida, mesmo no ano mais seco a gente conseguiu ver resposta, ver o incremento em estar fazendo a aplicação no momento correto. O resultado de colheita na aplicação no momento certo, no início, antes do fechamento entre linha, foi de 79 sacos por hectare e na área que eu fiz o manejo atrasado, que foi entrado cerca de 10 dias após a primeira aplicação, os resultados foram de 75 sacos por hectare. Então a gente teve um ganho de 4 sacos em estar fazendo o fulgicida de maneira mais antecipada, no ponto que a gente julga correto, tendo o mesmo custo, o custo financeiro em estar fazendo essas aplicações. Então mostra que a lógica de aplicar antes do fechamento da entre linha para eu cobrir todas as folhas é muito importante para a gente não ter um impacto tão grande para as doenças. Como o clima, esse ano ele se desenhava mais chuvoso no início e após a fase de enchimento de grãos houve diminuição do volume de chuvas, no início a gente constatou a presença de ferrugem na região, então houve a incidência de várias áreas que a gente encontrava ferrugem no mês de outubro e novembro, porém com a diminuição da chuva a ferrugem praticamente estagnou ao seu desenvolvimento. Então a gente começou também a observar, em função disso, a presença de outras doenças, como o serpóspera, uma doença que normalmente não estava muito presente aqui na região, então houve um aumento nessa safra. E o ídio também é outra doença que é favorecida por esse clima seco, a gente conseguiu observar bastante a partir do final do ciclo da cultura. Então nesse cenário a gente começou a observar que os fulgicidas que têm um espectro de controle de doenças maior, não só focados em ferrugem, mas sim em TFCs ou o ídio, entregaram mais respostas de controle interessante. Então mostra que eu escolher o meu pacote, definir o meu fulgicida para realizar o manejo de doenças, é muito importante eu olhar o espectro de ação nas doenças ou fazer reforço, complemento sempre que necessário para eu ampliar esse espectro. A resposta pela utilização do município continuou, continuou sendo observada, mesmo em clima seco, então mostra que como os produtos sistêmicos, à medida dos anos, o controle vem diminuindo, os multissítios passam a ser fundamental em ser empregados. Então a associação de produtos multissítios aos produtos sistêmicos de sítios específicos é fundamental para a gente contemplar bem o manejo desde ferrugem, ser gós para mancha-alvo e o ídio também para a gente complementar o manejo de todos. Iniciar no momento correto continua sendo uma lógica importante da gente fazer, então a gente vai continuar recomendando em função da consistência dos resultados. E sempre que eu faço a primeira aplicação de fulgicida, antes do fechamento de entrelinha, eu consigo proteger as folhas do terço inferior. E lembrando que o terço inferior é onde a maior parte da produtividade da cultura da soja é formada, então eu tenho que proteger as folhas do bacheiro também, porque elas são muito importantes na composição da produtividade. Então, iniciar no momento correto, trabalhar com intervalos adequados, e eu compor a escolha dos fulgicidas olhando para o espectro de doenças e trabalhar com a agregação de multisítios é muito importante que a gente faça na próxima sábado. Então, a gente deixa um muito obrigado para quem acompanhou o projeto aqui na região, desejo uma boa sábado para os outros locais do país que ainda a cultura está no campo e a gente volta a se conversar. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado.